Agora é o meu, agora é o meu, agora é o meu, queridos, a paz do Senhor Jesus, mas que é meio fraco, a paz do Senhor Jesus, é uma alegria estar aqui nessa casa, eu quero glorificar a Deus por essa noite tão abençoada, estar voltando na cidade de Franca, é um presente de Deus pra mim, e estou de fato muito cansada, venho de dias viajando, já preguei hoje de manhã em Campinas, e não é fácil, mas glória a Jesus, porque nós estamos aqui parados, eu quero agradecer a Deus a vida da irmã Estela, que nos convidou pra estar aqui, o seu esposo, o pastor desta igreja, que Deus possa estar abençoando muito a vida deste casal, e este círculo de oração abençoado, pensa numa molestinha de irmão, olha aí, Deus abençoe vocês de uma forma especial, você está feliz com a Jesus nessa noite? Não é pra esse crente bonito, perto de você, não sorriso, e diga, meu irmão, que bom que você vê, meu irmão, diga, Deus tem um milagre pra você aqui hoje, Santo de Deus, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Salmo, capítulo de número 150, Salmo de número 150, Aleluia, glória a Deus, Quero louvar a Deus a vida do meu esposo, que me acompanha, uma bênção, sempre está fazendo a obra de Deus junto comigo, Salmo 150, você achou, diga amém, amém, diz, louvai ao Senhor, louvai a Deus o seu santuário, Louvai ao firmamento do seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com som de trombeta, louvai com saltelha e arpa, louvai com tamborim a dança, louvai com instrumentos de cordas e com órgãos, louvai com símbolos sonoros, louvai com símbolos alucinantes, e vamos todos juntos, verso 6, Tudo quanto tem fome, louvai ao Senhor, vamos lá, tudo quanto tem fome, louvai ao Senhor, Se você já se assentou, respire fundo o Senhor, Você tem fome, você tem fome, dá só uma olhadinha nesse frente do seu lado, para ver se ele tem fome, Tudo quanto tem fome, louvai ao Senhor, louvai ao Senhor, Eu acho interessante esse texto, pode abaixar só um pouquinho, irmão, por favor, Eu acho bonito, interessante, e o tema deste congresso é, Porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores, Estes quem, Evangelho de João 4, 23, agora vem, agora é, que o Pai procura, estes quem, Verdadeiros, diga verdadeiros, Verdadeiros, Se já disse verdadeiro em mais tempo, o que teria os falsos? Verdadeiros, Verdadeiros, Verdadeiros adoradores, Que o adorem em Espírito, E de novo, Ó, de novo, Em, E de novo, repete, Em, Verdade, Cadê você, irmão? Aí que eu estava hoje de manhã, e eu sentei aqui, O Espírito de Deus quebrantou a minha alma hoje de manhã, Com o tema, Sensibilidade, Aí eu fico olhando para a Bíblia, De adoradores que adorem em Espírito, Só adora em Espírito, Quem tem sensibilidade ao Espírito, É tão comum você chegar num culto como esse, Olha aqui para mim, irmão, não conversa agora não, E vê gente, Aqui, aqui ó, parece perdido um tiroteio, Onde eu estou? Aí sai do culto e tem coragem de dizer, Deus não falou comigo, Irmã, É você que veio prestar um culto a Deus, Aleluia! Nós viemos cultuar o Senhor, Glória a Deus! Agora percebe-se que tem alguém, Que tem sensibilidade, Não é porque você não chora, Que você não é sensível, Tem gente que não chora, E nem por isso, Desde que você é sensível, Tem gente que diz, É muito frio, Nem chora, Ué, mas às vezes é sensível a voz do Espírito, A propriedade da sensibilidade, É a reação, Não tem como eu sentir, E eu não reagir, Agora tem gente que diz que adora a Deus, Em Espírito, E em verdade, Estático irmão, Sem fazer nada, Eu não sei como consegue, Não dá glória, Não levanta a mão, Não bate o pé, Não faz nada, É, 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 Que adoração em Espírito é essa? Logo, Se você adora em Espírito, É porque você sente a presença do Espírito, É, 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 E se eu sinto essa presença do Espírito, Ele me preenche, Ele me comove, Ele me toca, E eu tenho alguma reação, Se eu adoro em Espírito, A minha alma se quebranta, O meu Espírito se comove, E eu tenho que adorar, E a reação vem logo, Eu levanto a mão, Eu bato o pé, Eu dou glória, Eu grito a glória, Ele é Espírito, E é verdade, Mas tem algumas pessoas que não tem essa verdade, Por quê? Porque é normal, Você encontrar alguém, Infelizmente, Que tem aquela adoração artística, Sabe? Só pra não fazer feio, Ô glória, Aquele negócio parece, Eu nem sei, Sem gosto, Sem sabor, Sem cor, Sem nada, Vazio, Mas tem coragem, De chegar aqui, E dizer, Os irmãos estão dando glória, Eu também vou dar, Não é não, Irmão, Você vai perder tempo, Dê aquele glória, Que você sente, E respira, É aquela adoração, Em Espírito, E em verdade, Ô irmão, Eu tava sentada aqui, Eu disse, Deus, Eu tenho que te adorar, Porque já era pra mim, Tá morta, Eu fiquei internada no hospital, Cinco dias, Com a cabeça toda, Enfachada, Levei dez pontos aqui, Atrás ficou um coágulo, Que eu fiquei tomando remédio, Por seis meses, Aí foi quando, Eu tava sentada, Deitada naquela maca, E eu lembrei desse hino, Podem amarrar meus pés, Eu louco com as mãos, Podem amarrar minhas mãos, Eu louco com a voz, Se me tira a voz, Com a vida eu vou louvar, Vida de crente fiel, É um louvor, Adeus, É uma velhinha, Eu nunca vou esquecer, Virou na máquina, Você tá cantando, Isso eu tô tentando, Olha, olha, Ela diz, Cante mais, Porque por essa janela, Tá entrando uma nuvem, Tão branca, Tão boa, Eu acho que você tem motivos pra adorar, E o pai procura estes que o adore, hein, Será que tem adoradores? Tem gente que só adora, Se ele ganhar um carro, Uma casa, Ele sair com o hotel, Se alguém chegar perto dele, Com uma oferta de cem reais, Só falta um colar e dizer, Meu Deus, Adore na hora da prova, A maior demonstração de amor a Deus, É na hora do sofrimento, Na hora da luta, Que o diabo quer calar sua voz, Quer trancar sua boca, Que o diabo quer que você desista, Se entrega, Senta ali dizendo, Glória, É o teu nome, Jesus, Salmista no Salmo 150, Convida a todos pra adorar, Eu gosto desse salmista, Você lê salmos, Se você vai conhecendo, Alguns dos seus cantos, E um deles, Eu te louvarei, Senhor, De todo o meu coração, E na presença dos deuses, A ti, Eu cantarei louvores, Outro lugar, Ele adorando de novo, Eu não tenho outro bem, Além de ti, Tu és o meu bem maior, Eles cantaram a voz, A boca, Pra declarar, Que ele adora mesmo, Aí ele vem no Salmo 150, E exorta toda criatura, A louvar o Senhor, E começa a louvar o seu santuário, Louvar o firmamento do seu poder, Louvar os seus atos poderosos, E eu gosto desse negócio, Louvar em conforme a excelência, Escute, Louvar em conforme a excelência, Pense nisso, Pense no tamanho do Deus que você tem, Como ele é grande, Conforme a excelência, Do seu poder, Aí ele termina dizendo, Tudo quanto tem fôlego, Louvial, Tudo quanto tem fôlego, Louvial, Fôlego, No hebraico, Significa, Neste mar, Fôlego de vida, Neste mar, Se cheva ainda, Por que eu digo isso? Uma pessoa que respira, É uma alma vivente, Aonde aconteceu isso? Gênesis, Um, E no princípio, Criou o meio dos céus, E a terra era sem forma e vazia, Havia trevas sobre o abismo, O Espírito de Deus, Lovia sobre a face das águas, E disse Deus, Acha, 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 Luz, Daqui a pouco Deus, E acha, Firmamente, Era uma acha, Aconteceu, Acha, Algo que aconteceu, Mas aí Deus olhou para tudo aquilo ali, De escutar com o homem, Mas está faltando alguma coisa, Capítulo 2, Verso 7, A primeira vez que aparece isso na Bíblia, Olha o que está escrito lá, E formou Deus o homem do pó da terra, Ó, Deus não disse, Acha, O homem, Deus disse, Acha luz, Acha afirmamento, Cria hábeis, Cria répteis, Cria peixe, Cria um bocado de coisa, Mas o homem, Ele não disse, Acha, Deus teve o capricho, O carinho, O cuidado, De formar você, Com as próprias mãos, Dele, Dois, Sete de Gênesis, Formou Deus, O homem do pó da terra, E soprou, Diga, Soprou, Em suas marinas, O fôlego de vida, E o homem, Foi feito, Alma vivente, Escute, Deus forra você, Eu, Eu não estava lá, Mas eu, Érica, Suzana, Acredito, O pó, Quem sabe, Aqui na nossa ótica, Ele faz a mão, Pé, A cabecinha, Esse rosto bonito, Cheio de Deus que você tem, Aí ligar a mulher, Diz, Eu não quero esse sangue assim, Nem parado, Uma estátua, Eu estou criando porque eu tenho um propósito, Eu estou criando porque eu tenho um propósito, Olha o propósito de Deus, Se revela agora, Quando ele olha o homem e diz, Eu vou dividir com ele, O fôlego de vida, Então sai de Deus, E ele assopra, Na narina do homem, Quando Deus assopra, Sai uma partícula de Deus, Coisa de crente sal, Aleluia, Aleluia, Sai uma partícula de Deus, E ele inserta, Na narina do homem, Eu não estava lá, Mas quem sabe, Adão leva um susto, E diz, Onde é que eu estou? Aí Deus diz, Eu acabei de dividir uma partícula minha, Em ti, Sabe para quê? Para te fazer a alma vivente, Mas para quê? Para mim adorar, Para mim lendo de jogo, Para mim lhe eliminar, Para mim serve, É? Você tem uma partícula de Deus, E já fala nas suas marinhas, Edifite esse fôlego, Inxerta no homem, E o homem torna ser vivente, Dá uma olhada para esse crente do teu lado, Só para ver se ele está vivo, Está na alma, irmão, Não escutei também não, Nem glória, Nem maleduia, Essa estela não era longe de mim, Mas vai arredar as minhas, Essa descrição é o primeiro retrato, Ou tema, Sobre como o homem teve o seu fôlego de vida, Sobre o auxílio de Deus, O qual compartilhou o seu próprio sopro, Coisa linda, Irmão, Deus ensinou o homem a respirar, Literalmente, Dá um respiro aí, E dê um glória gostoso, Depois, Foi Deus que te deu isso aí, Encontrou um motivo para adorar? Ou vai ficar com essa cara feia, Parecendo que tomou limão azia, Vamos enxergar aqui? Eu não vou adorar, Eu não vou dar glória, Eu não vou fazer isso, Eu não faço, irmão, Você só está sendo ingrato, Com aquilo que Deus colocou em você, Para sofrer, Você não é o haja, Você é o agir de Deus, Por que Deus não disse, Haja o homem, Não, Deus formou, Deus teve o cuidado de te formar, Ele agiu em você, Com as próprias mãos, Você não é o haja, Você é o agir de Deus na terra, Aí eu olho para a Bíblia, E eu aprendo uma lição, O que é adoração? Se Deus me criou para adorá-lo, O que é adoração? Adoração no grego significa lápria, O que é isso? O ato de se curvar, Diga, se curvar, Se curvar, Eu ouvi um pastor dizendo ainda hoje, Orar de pé é muito bom, Mas de joelho é melhor, Aí na hora eu lembrei do meu pai, Que eu tinha uns 9, 8 anos de idade, E meu pai cantava um hino assim, Quando a gente ia dormir, De joelho é melhor, De joelho é melhor, Na alegria ou na doce, Enquanto ao Senhor, De joelho é melhor, Aí o pastor diz, Quando você se ajoelha, Você está se humilhando, Se ajoelhar, Quem me ouve, Diga bem, É quebrantamento, E adoração no grego, Significa se curvar, Observe no capítulo 3 de Exo, Verso de número 5, Que estão as 10 vendo lá a glória, E ele disse, Eu vou me virar para lá, Porque eu estou vendo a glória, Eu estou vendo a sarça, Se queima, No meio do fogo, A sarça se queimando, E eu quero ver esse negócio melhor, Vamos embora para lá, Ele está atrás do aré, Ele está sentando o repanho, Seu sogro, Jentro, Quando ele se virarei para lá, E eu quero ver a glória, Verei essa glória, Bravou Deus com a voz, Dizendo, Moisés, Tire a sandália dos seus, Pés, Pés, Aqui para nós, Era Deus dizendo, Para ver a glória, Tem que se, Curvar, Ninguém tem a glória, Se não se curva, É Deus, Aleluia, Para tirar a sandália do pé, Sem você, Ele está se curvando, Deus dizendo, Tire essa sandália, Além de tudo, A sandália é lá do Egito, Eita, No santuário de Deus, Aonde tem a glória, Egito não entra, Meu irmão, Aí Deus diz para ele, Tire a sandália do pé, Porque o lugar que você está, É terra santa, Eu não entendi, Irmã, Quer adorar a Deus, Tem que se humilhar, Quer adorar a Deus, Tem que se prostrar, Quer adorar a Deus, Tem que tirar esse ego, Esse nariz empinado, Dizendo, Eu sou, Eu posso, Eu faço, Porque se eu não te ver, Não acontece, Querido, Se eu não te ver, Deus está, E o negócio acontece do mesmo jeito, E eu já percebi, Que tem gente, Que as coisas, Não funcionam mesmo, Sabe por quê? Porque não sabe, Se é dependente de Deus, Não sabe se encurvar, Acha que é o tal, Eba, E a cala, Suba, E me faz lembrar, De uma missionária, Que eu encontrei, Em uma viagem, Ela foi até para o exterior, E quando foi abençoada, Deus honrou a vida dela, Voltou de lá, Chega de dinheiro, Porque Deus é bom, Você trabalha para Ele, Na hora certa, A bênção, Vem mesmo, Meu Deus, Eu vou esticar aqui, Eu vou me arrumar, Agora com esse dinheiro, Aí mudou tudo, Vou esticar meu olho, Vou fazer isso, Vou fazer aquilo, 15 dias, Irmã, Caiu doente, Vou parar no hospital, Em coma, Câncer, Tomou conta de quase tudo, De tudo quase, Ficou no hospital, Há que meses, Para voltar a ser quem era ela, Porque aí o dinheiro, Encheu o bolso dela, E ela esqueceu de Deus, Meu Jesus, Ela esqueceu do reino, Esqueceu da obra, E aqui para nós, Deus fala com alguém, E se tem uma coisa, Que ele não abre mão, É de você, Amém, 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 Se tem uma coisa, Que não tem conversa com ele, É esse negócio, Deixa para amanhã, Ah, Eu vou esperar um pouco, Então fica nessa espera, Vai deixando, Querido, Não tem jeito, Deus se escolheu, Para fazer a diferença, Não tem jeito, Deus se escolheu, Para adorar a ele, Amém, Agora criou o seu próprio plano, O plano de Deus, E vem em cena, Pera aí, Que eu ainda tenho, A minha vontade imperando aí, Eu mando, Aí eu gosto de Ana, No primeiro livro de Samuel, Capítulo 2, Ela canta, O meu Deus, Eita mulher bacana, É o que dá vida, É o que tira, É o que abate, É o que exalta, É o que abre sepultura, E é o que fecha, Nós somos o mar e o cavalo, Os céus, Cavaleita, Mulher para cantar, O arco dos fortes, Foi quebrado, É o que ela canta, Ela aprendeu a ser dependente, Às vezes você acha que está adorando, Mas ainda não está, Se curte, Se proche, Diga, Eu dependo de ti, Jesus, Eu não tenho outro bem além de ti, Diga alguma coisa, Eu te amo, Eu te adoro, Tu és tudo que eu tenho, Deus, Eu dependo da tua presença, Sem a tua presença, Eu não me morro, Eu não saio do lugar, Vai, Vai, Sumir na presença dele, E você vai ver essa adoração gostosa, Exalando nos teus lábios, A alegria, De adorar a Deus, Diga uma olhadinha para alguém do teu lado, Para ver se ele está adorando, Diga uma olhadinha para alguém do teu lado, Jesus contou-nos um segredo tremendo, Ele disse, O meu pai está procurando, Eu acredito que ele queria dizer, Eu, Érica Suzana, O meu pai tem muito pastor, O meu pai tem muito obreiro, O meu pai tem muito evangelista, O meu pai tem muito empresário, O meu pai tem muito teólogo, Um bocado, Mas o meu pai não tem muito adorador, Glória a Deus, E o meu pai está procurando, Verdadeiros adoradores, Não é aquele adorador que só adora, Quando as coisas estão tudo bem, A poupança lá no banco está cheia, É, Os crentes estão abraçando, Dando glória a Deus, A paz do Senhor, Aí vem a perseguição, Vem a luta, Vem a tribulação, Ele quer parar, Ele quer desistir, Ele quer retroceder, Ele quer se entregar, Não é esse adorador, Que o pai está procurando, É adorador como o Bacute, Ainda que a figueira não floreça, O meu mundo da liberamita, As orelhas dos rurais, Sejam arrebatadas, E aí, Todavia, Eu me alegrarei no Senhor, E assuntarei no Deus, Da minha salvação, É adorador como o Paulo, Vamos nos injuriar, E nos perseguir, Por causa do Evangelho, O que que eu posso, Entrega minha carteirinha de membro, Vou embora da igreja, Não, Exulte, Cante, Porque grande é o seu galardão, No céu, É adorador como o Jó, Ainda que ele me mate, Nele eu me esperarei, Deus me deu, Deus tomou, Bendito, Seja o nome do Senhor, Deus te abençoe, 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 Eu aprendi que quando você adora O elemento maior Para que a sua vitória chegue Se chama adoração Se chama alguém, não? Aqui pra nós Não é mais fácil murmurar do que adorar? Se eu entrei uma grávida em São Paulo E tenho um adesivo na parede Se está chovendo, hum, que chuva Se está sol, está quente demais Se está calor, não estou suportando Não sei pra que essa quentura Se está frio, nossa, porque esfriou desse jeito Esse frio isso, esse frio aquilo A gente tem um hábito De reclamar De tudo Diga comigo, me converta, Senhor Eu sei que só meia dúzia falou Diga, me converta, Senhor Agora, muda essa atitude E ao invés de murmurar, de reclamar Comece Amor 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 Eu estou com meu irmão Às três horas da manhã E disse pra ele Meu filho, eu preciso de ti agora Mas não, Senhor Eu preciso que você vá A Avenida Paulista Eu tinha dezesseis anos Quando eu ouvi esse testemunho E você vai andar nos quarteirões E vai dar glórias Meu Deus, vai três horas da manhã Meu filho, eu quero que você vá lá E dê Glória São três glórias Você vai dar o primeiro Vai andar uns dois, três quarteirões Vai dar o segundo Mais uns três quarteirões E o terceiro Você dá aquele glória De rachar Voltando Ligou pro carro e respondeu Vai aonde Deus mandou ele na Avenida Paulista E ele morava ali próximo Num bairro próximo Não estava longe De madrugada Não tem trânsito Graças a Deus Pega o carro Meu filho, você está louco Aí ele pega o carro E quando ele estaciona Ele começa a andar aqui a pé E Deus inquieta a alma dele Ô glória Aí ele anda mais nos quarteirões Parada pra lá Meu Deus, não tem ninguém Não sei quando Ô glória a Deus Aí ele anda mais nos quarteirões Ele diz Pode ir embora Não, eu fui descendo E o terceiro tem que ser melhor Do que o primeiro Do que o segundo Aí ele parou Olhou pra cá Olhou pra se passar Alguém vai me chamar de louco aqui Respirou